Tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo Tá em cima, tá em cima Vem por aqui, vem por aqui, ó Eita porra do caralho, agora fodeu Tá aí embaixo da gente, tá, embaixo da gente, tá Ah, nem desce, velho Tô no corregador Se bem que agora dá pra lá descer É, ué Rasguei o Mirage, tô sem cura nenhuma Ah, acordei Peguei, peguei Oh, tá sem cura também, viu Eu tô morto Tô restando Ele não restando o Mirage ainda, né Não é, não é, não é, não é Eu sei que não, eu sei que não Tá morto, tá morto Dois mortos, dois mortos Derrubei um Volta, velho Cadê o cara, ele me derrubou, cara Que mentira, velho Tá aqui, ó O cara é dentro, o cara aqui Tá aqui dentro Tem muito, tem muito Mas é, derrubou o cara, Zé Meu Deus do céu Boa, vai embora, vai embora Vai embora, nem me salva Não tem porque eu me hilar Você foi levando minha caixa na cabeça, Zé Olha, pega, pega o porta- Não tem nenhuma bala leve, nenhuma mesmo Zero cura Ah, venceu no Lux Eu acho que eu tenho que pegar o drone Ah, não Ah, não Você não vai me pegar aí, da porra Vou lutar as caixas dele Vou lutar as caixas dele Vou lutar as caixas dele Ima não O cara veio lá pra rissar, velho Tô só com duas celas que eu achei agora, no outro dos caras Vem, 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 vamo Vem, 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 vamo Vem, vamo Tem cinco esquadrilhos ainda, velho Puta que pariu Se o cara me der 59 milhões de tiros eu não tem mais cura, velho E se der um, também não tem, né É, também Ah, desgraça. Cês tão safe já. Nós vamos pro final. Os patos. Os patos. Noventa e cinco, entendeu? Granada, granada, granada. Ah, a ver não. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tem um da sua esquerda. Eu sei. Mentira, velho. Mentira, mentira, mentira. Não tem jeito. Cê viu o tanto do cara lá? O cara não caiu? É, nós se encerramos. A Lifeline me deu... Olha a vida dessa desgraça. A Lifeline me deu dos... A Lifeline me deu cento e vinte com a porra da... Da... Da L-Star. Não, da L-Star. Não, é detalhe. Tá sem granada. Não tem como de granada. O... O granada ela tá sem. Nossa, esse cara era muito ruim, viado. A Lifeline não me... A... A Mangalore não me acertou um tiro lá dentro, velho. Não me acertou um tiro lá dentro. Não, ó. Cê tem a Mangalore e cê tem na Lifeline. Não caiu, velho. Como é que pode? Nossa senhora, velho. O cara me cagou muito essa merda desse tiro. Deu catorze de dano e me matou. Se eu tivesse passado... Tá, já volto. A Térmica... A Térmica... A Térmica... A Ticento... 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A E aí O que faço aqui? Acho que é atrás da esquerda Acho que tem mais a gente erra. Não grave. Os caras vão vim comendo de colete roxo, né? Those caras vim comendo de colete roxo, não é? Dá, vão to com o louco no, vão to com o jiraya! Um pouco o louco no jiraya. Uns caras vim comendo de colete roxo. Eu só quero Olha o psiquíper aqui Tenho já Os caras vão aparecendo nós quando sai de lá Ah, vou colocar o psiquíper aqui Eu vou pegar Meu Deus Ah, tudo só aqui tá Psiquíper Tô caçando alguma coisa Um colete que me faça não cair Na primeira fight Olha o que eu achei aqui Alguém pegou um pente Leve roxo que eu marquei lá atrás Eu peguei Tá Tinha um branco do lado lá Eu marquei o... O branco Aqui ó Não, não, não é pra mim não Só pra... Saber não Eu marquei Eu marquei Pode pegar Que? Mas não tô de arma velho Só pra saber se pegaram Eu peguei o rosto aqui ó Azul aqui ZBrown Azul aqui ZBrown ZBrown Não, não quero muito Fecha as porta E os caras vão ver Tem que ouvir se os caras saíram A gente imagina que dá tempo né A gente imagina que dá tempo né Na verdade É Nunca nunca vá né Nunca diga nunca né Aqui ó Opa 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 Provavelmente vai passar Pra... Pra essa casa aqui Ou pra lá Aqui ó Não tiver sniper só Todo sniper Eu não tem nada Eu tava no meio da rua Eu derrubando o cargo bot Ó Vejo um só Mas tinha mais É, então tem um por aqui Vai querer ir pro buraco Ó Certo que vai Certo Lá tá vindo já Na vida Muito na vida Morri 154 nele aqui ó 154 aqui no Pathfinder Tá atirando nele o maluco Zê Zé veio pra frente Nó Zeeeeey Pnei tudo Pnei tudo Pnei tudo Quebrei shield Cade aí E aí, caralho! Derrubei um! Alguém se curando? Tiro de roxo! Tá na ponta! Ai ai ai! Não fica parado! Caiu! Tem mais um ainda, viu Zé? Tô saindo! Foi! Com frio! Eu não tenho nada pra relar shield Eu tenho? Tem aqui! Dropei aqui ó! Se quiser seringa eu tenho também, com 12 Eu preciso! Eu preciso! Tô com duas! Pera aqui! Preciso acabar aqui! Cabo um segundo! Tiro da já! Preciso acabar aqui! Eu acho! Eu posso pegar o resto de um cap mais! Aqui ó! Mais uma lá aí! Vamo lá! Dez centavos só hein! Aqui! Também! Tá! Tô aqui! Aqui! Nossa habilidade alta pra desgraça Tem gente lá em cima Onde? Ali? Aqui no prédio Tá Tem a mesma lá Lá em cima marcando alguma coisa Foi pra lá Opa direita Direita tem Drop Quer subir lá pra pegar? Vamos lá Mas não sei se todos givaram o rai Só um Só dois É mais pra gente Ó lá Valeu Valeu rapaziada Tudo pelo rai Ó lá Não precisa ficar agressivo Caralho Desceu Viragem desistiu Desceu Voluntamente Tá agressivo né Pois é Daqui é essa agressividade Tem Três caras largar o high ground Tem Tem um drop Tem que ter três screamers pra fazer isso Não chega Que longe Opa Opa Acosta Pode pegar O prédio do lado Da onde cara? Não dá pra fazer isso aqui agora Tô no andar de baixo Tô no andar de baixo Não tomei bagulho, tá suave Eu tomei não Tô suave Embaixo vai querer subir Fica ligado Vou marcar... Vou marcar um lado Você marca o outro Tá, eu to marcando o outro aqui Marcado aqui de cima Fica aqui Zé Tem que cuidar dos rips do lado também Tem que cuidar dos rips do lado também Mas acho que não é melhor Tem que cuidar dos rips do lado também Mas acho que não é melhor Tô andando Tô andando Ó no outro prédio tem cara também Mas fica suave Ó ótimo Mas fica suave, deixa esse cara lá Ó, subindo Ó, subindo O meu lado Eu sou do seu lado aí Peguei Vê, vem Fica Tem que buscar Fica Fica Peguei outro Finaliza, finaliza Deixo, deixo, deixo Deixo, deixo Deixei meu shield Cadê o mirage? Tá reiçando miragem Tá reiçando miragem Carinha linha pra baixo? Socarem pra baixo Enquanto eu suave E aí o cara moscou em fazer isso que ele fez. Cara, eu tirei muito aquela do patifind, cara. Eu dei bastante banho também. E aí vai. Vai em cima lá. Eles tão subindo aí. Eu vou descer, Japa. Aqui, aqui, aqui. Eu vou eu também. Eu vou eu também. Nossa, Japa. Sem escudo, Japa. Sem escudo. Cai, 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 Zé. Boa, boa. Vai rapidão. E a primeira, pô. Não, não. Mas eu acho que já é mais rápido que eu me rilar, entendeu? Como é que ela derrubou vocês dois, cara? Eu tirei muito o cara, Jai. Eu tava no berro por causa do outro. Smoke do lado. Aqui, vai vir o cara. Tá vindo em você, Zé. Derrubei. Meu cara. Deixa, deixa, deixa. Eu vi uma nade nele. A nade rebate, véi. Pega os bagulho dele aí. Pô, isso eu não sabia não. Vou pegar essa flatline. A nade rebate ou... O Japa? Não sabia disso não. Na... no shield? Oitado. Assim. Ela não gruda no... no escudo de regu. Ó, tá pegando ali ó. É, vamo pra... olha. Não tá bala leve se não precisar. Não tem shieldão aqui, né? Não. Não tem. O único que eu peguei foi um só. A nade rebate ou... O que que eu pego aí? O louco... Eu quero aclarar para isso, gente! Então. Tô atirando neles já. Ah, não, não era. Tô tomando o tiro do cara do lado, velho. Nada a ver. Pra frente. Os caras tão de Watson ali. Lá, lá, lá. É lá mesmo que cês tão atirando. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tô suave aqui. Em cima. Tirei muito do pai do... Do Bobber Alves também ali, velho. Tem que avançar por causa do gás. Errei tudo. Ele vai tomar foco lá de cima também. Os dois na vida. Vai cair. Ok. Eu já matei, já matei aqui, Bobber. Sim, eu tô... Mochila dourada. Tirei muito. Ô, Zé, pega a mochila dourada aqui, por. Pra você melhor. Aqui, ali, ó. Cai, 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 cai. Tirei muito de dar a cabeça. É o quê? Traz de você, traz de você. Ô, desgraça. Tem, tem Zip, ou? Tem. Tem, por qualquer Z. Posso fazer. Desculpa. Nossa Senhora. Fiz? Ai, morri. Eles estão no raio. E tem cara lá embaixo. Eles estão. Eu vou pegar o super down. Peguei um. Tá em cima, tá em cima aqui, ó. Atrás. A vida. Segura, segura. Não morre, Zé. Pelo amor de Deus. Eu não tenho esse negócio de morte, já. É só... 105 dentro do mirage. Tem 5. 72. Eu rei, alguém lá. Se pegar a Thermite, a gente... Ah, tem bagulho de Watts. É. Ah, os caras são câncer, velho. Tirei 105 do... 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 Patilha. Ah, os caras só vão ficar lá, mano. Eu ia segurar. Tá safe lá. Eles vão ter que descer, velho. Rasguei um pouco um. Aí, rasguei bem o mirage. Tá safe lá. Tá safe não. Mas, dá... Embaixo tá. Pouca cor, hein. Destruiu um negócio. Destruiu o bagulho? Ah, não tem mais grana. Não, não sei, não. Não adianta tacar granada. Ah, então. Não tem mais. Tem aqui, ó. Mas, tem o bagulho lá ainda. Não tem. Não tem que descer. Ou nem. Eu atirei, não. Bom. Bom. 42 no mirage, hein. Na vida, o mirage. Acho que eu tô safe aqui. Esses vão ter que descer. Não vão ter que descer. Puta verda. Puta verda na vida. Mirage, cagado. Não adianta tacar granada. Não, não é granada não. É tiro. Ah, tirei dele. Tirei dele. Não adianta jogar granada agora. Então, spamma, spamma, spamma. Não, tô dando, não dando. Ah, caiu o campo. Caiu. Vai, vai, mirage. Vem. Nós dei um. Puta, ruim. Não tem mais aid, né? Não. Não. Assim vai fechar pra nós. Vai ter que descer. Tenta rasgar comigo se ele der a cara. É dois. É uma Watson também? É. É Watson. Tá, então segura. É três contra dois. Não vamos, não vamos gastar a nossa sorte, não. É a cura aqui. Tem um granada. Peguei granada. Pega lá. Taca neles lá. Nossa, quase eu dei. Quase eu dei a Wade. A Watson. Vê se eles não... Ixi, caiu fora. Ah, deu bem o Watson, deu bem o Watson. Não tem mais nenhuma, não tem mais nenhuma. Não tem, não tem mais. Não tem, não tem. Tá restando. Biscate, cara. Não. Eu dei dano nos dois e derrubei um. As duas granadas chegaram. Ah, derrubei um. Boa, boa, Zé. Nice, velho. Dá a cara, dá a cara. Não, que é meio que eu atravessei. Ele vai aí. Eu vi. Ô, tá roubado esse bagulho de varalho. 11 segundos. Vamos pegar safe. É aqui. Tá quinoado. Tá, tô vendo. Aqui, ó. Caralho, demais sua granada. Essa resse-tira, Zezão. Caralho. Salvou muito. Varou, velho. Comi ele, velho. Tá doido. O bagulho varou o negócio, parça. O cara campeou o jogo inteiro pra morrer o Mangoloide. Caralho, velho. Olha o dano da rapaziada. Ele deu muito dano, tá louco. Você tá doido. É isso. É isso sim. Deixa eu pegar o nosso que não tá vivendo. Onde que nós demos esse dano tudo? Ah, nos caras lá. Nos caras lá de cima. Nos caras lá de cima, aquela hora. Na hora que a gente chegou, deu dano nos outros malucos lá do Bloodhound. Ah, é. É verdade. Os outros squad que a gente, quando fez o portal, a gente matou os caras. Teve três tretas, né? Que a gente pegou. Deixa eu ver se eu salvei aqui o tiro de psiquíper. Nossa, eu não errei um tiro de psiquíper.